O João em Ville, olha que lançamento perigoso, o momento é bom pro Jack, olha a batida! Gol! É do João em Ville! No começo do jogo faz a festa a torcida catarinense no estádio Repelé. E o gol é contra do zagueiro Felipe, depois da tentativa de Sutro Ricardinho. Felipe coloca a bola em suas próprias redes e abre o placar. Um pro João em Ville, zero pro CRB no começo do jogo. Olha o batilheiro. Ajeita no glitzo, vai experimentar, hein? Bateu forte! Gol! É do João em Ville! Um golaço de Gleidson! Clareou! Do meio da rua ele bateu forte! Ela bateu antes enganando o goleiro do CRB, o Anderson Paraíba. Reveja o lance, tá na frente o João em Ville, marca o segundo no estádio Repelé. Gleidson! É um goleador, tem história já no futebol brasileiro, o Lima. Olha o levantamento na área, batida! Gol! Giovanni! E um golaço no camisão e no CRB no estádio Repelé. Giovanni! Diminui aos oito minutos do segundo tempo. Um pro CRB! Dois pro João em Ville, reveja o gol! Uma pedrada de perna esquerda. Um belo gol! O gol do jogador do Clube de Regatas Brasil, o Antônio Torres. Belo gol! Você disse bem, a bola era pro Aloysio Chulapa, ele não teve o domínio. Passou pelo Chulapa. O Giovanni vinha... Chegou ao CRB com... Olha lá! Olha o Capsaba! Que bola! Na boca no gol! Vai marcar! Ramon fez o drible e o gol! Perdeu o rebote! Gol! É do Jaque! Aldaí faz o terceiro gol no Jaque no estádio Repelé em Maceió. Festa pro torcedor do Joinville. Em Joinville e em todo o estado de Santa Catarina. Aldaí! Num apagar das luzes aos 49 minutos. Põe o time com uma grande vantagem pra essa decisão do Campeonato Brasileiro da Série C.